Bem-vindos a uma demonstração de caso de uso do WSO2 API Manager. Nesta sessão, você aprenderá como expor um serviço SOAP legado em forma de uma API REST. Faremos isso criando uma API REST de fachada que encapsula um serviço SOAP. Vamos considerar o seguinte cenário. Uma instituição vem por muitos anos desenvolvendo e integrando serviços apenas para o seu consumo interno. Para expandir os seus negócios, a empresa planeja expor os seus serviços a parceiros e novos clientes. Um dos principais desafios é expor serviços legados SOAP para consumidores modernos, como clientes RESTful e aplicativos móveis. O time de desenvolvimento gostaria de evitar ao máximo refatorar esses serviços legados, pois os membros mais sêniores da equipe de TI precisam de tempo para entender e adotar novas tecnologias, enquanto os novos membros da equipe lutam para entender os serviços legados existentes. Ao mesmo tempo, expor serviços para consumidores externos exigirá implementação de segurança e mecanismos que limitam a quantidade de acessos para evitar comprometer os processos internos de negócio. Para evitar uma comunicação ponto a ponto entre os consumidores e os serviços internos, a solução proposta usará o API Manager para criar uma camada de gerenciamento de APIs que servirá de fachada para os serviços internos. Isto é possível, pois o WSO2 API Manager tem a capacidade de criar espelhamentos de endpoints SOAP, bem como APIs RESTful que realizam transformações necessárias no protocolo e se integram diretamente a um serviço SOAP no back-end. Com esta solução, os consumidores existentes de SOAP podem continuar utilizando as APIs que foram espelhadas no formato SOAP, enquanto os novos aplicativos que consomem REST irão utilizar a versão RESTful da mesma API. Na demonstração de hoje, vamos usar um serviço web em SOAP que expõe informações sobre países. E para testá-lo, vamos usar o aplicativo SOAP UI. Quando fornecemos o código do país como parâmetro de entrada, obteremos informações sobre o mesmo, como a sua capital e o seu idioma. Não esqueça que precisaremos da definição WSDL do serviço para criar a API. Agora, utilizando o módulo Publisher do WSO2 API Manager, clique em Create New API e selecione I have a SOAP Endpoint. Primeiro, vamos criar a parte espelhada da solução, também conhecida como Path-Through, e inserir o endereço da definição WSDL. Em seguida, vamos preencher as informações necessárias para a criação da API, como nome, contexto, versão, endpoint, selecionar pelo menos um business plan e ao final criar a API. Você poderá revisar todas as informações necessárias na aba de visão geral e com um único clique publicar a API. Como no exemplo anterior, para criar a versão RESTful da API, você precisa clicar em Create New API e selecionar I have a SOAP Endpoint. Desta vez, escolha a opção Generate REST API. Forneça o mesmo endereço da definição WSDL. Agora, defina um nome, contexto e versão diferente da API anterior. Depois disso, insira o mesmo endpoint e selecione pelo menos um business plan. Em resumo, você acabou de criar duas APIs com base na mesma definição WSDL, uma sendo um API SOAP e a outra sendo um API REST. Você poderá utilizar o portal do desenvolvedor para consumir essas APIs. Primeiro, você precisa registrar uma aplicação que irá consumi-las. Vamos criar duas aplicações distintas. Para os consumidores internos, vamos criar uma aplicação interna sem qualquer restrição de cota. E para usuários externos, vamos criar uma aplicação externa com uma cota de restrição de 10 chamadas por minuto. O próximo passo será criar a subscrição às APIs utilizando uma das aplicações. Vamos subscrever ambas as APIs que estão na sessão Subscription. Agora você pode gerar as chaves e os tokens de acesso. Vamos usar o aplicativo Postman para testar as APIs. Como alternativa, você também pode usar o console de testes embutido no API Manager. Vamos criar uma requisição Post. Insira o token de acesso no header Authorization. A porta a ser utilizada pode ser tanto a HTTPS na 8243 quanto a HTTP na 8280. Vamos utilizar a URL da API REST com seu contexto, recurso e versão. No corpo da requisição, você precisa fornecer o JSON esperado e configurar o tipo de conteúdo com o Application JSON. Como pode perceber, é possível invocar o serviço interno baseado em SOAP com o payload JSON, utilizando a sua fachada REST. E da mesma forma, obterá um payload JSON em sua resposta. Após 10 chamadas dentro do mesmo minuto, suas requisições serão bloqueadas devido ao limite de acessos que foi configurado para esta aplicação. Para testar a API SOAP, vamos clonar a request anterior e apontá-la para o contexto SOAP. Quando você usar esta mesma request, notará que ela será rejeitada se não fornecer o token de acesso correto na seção Authorization. Da mesma forma como testado na API REST, ao atingir o limite de acessos por minuto, as chamadas passarão a ser rejeitadas. Como podemos acompanhar, não foi preciso realizar nenhuma alteração nos serviços SOAP existentes e a solução fornecida também não demandou nenhum conhecimento de codificação. Além disso, podemos utilizar o API Manager para proteger e limitar a quantidade de acessos externos aos recursos internos. Tudo isso, sem a necessidade de tecnologia ou vendor lock-in ao utilizar uma solução open source da WSO2. Obrigado por assistir este tutorial e espero que você tenha aprendido algo novo e útil.